Você vê que eu tô com uma cara meio de sono, né? Mas é o seguinte, eu voltei do trabalho e geralmente quando eu chego aqui em casa, eu dou uma cochiladinha. Quando eu tava indo dormir, toca a campainha. E é o Takiubin, ou a empresa de entregas aqui do Japão. E o que a empresa me trouxe? Me trouxe algo que eu estava esperando há muito tempo. Há muito tempo não, desde que foi anunciado Mario Kart Live Home Circuit. Se você não estava nesse planeta e não sabe o que é isso, O Mario Kart Home Circuit faz parte do que foi anunciado pro aniversário em comemoração aos 35 anos do Mario. Várias coisas foram anunciadas, inclusive eu fiz um vídeo falando tudo que foi anunciado em comemoração aos 35 anos do Bigodudo. Se você quiser ver, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. Mas nada me empolgou tanto quanto esse negócio aqui. No comercial você via que tinha realidade aumentada. Ele é um carrinho comum com uma câmera e alguns checkpoints, digamos assim. Aí você disputa uma corrida só que na sua casa, pois você pode ver que o carrinho tem uma câmera. Só que acontece algo muito interessante. Na tela do Switch, o Mario ganha vida. Não só ele, mas tudo. E eu tô muito empolgado pra jogar isso aqui. Mas no vídeo de hoje vai ser só um unboxing, beleza? Porque eu ainda preciso jogar, me preparar, saber de tudo pra vocês pra fazer um review bem mais completo. Então vamos abrir isso aqui pra ver o que tem dentro. Foto pra Thumb. Eu não quero estragar a caixa, então eu quero saber como que abre certinho, né? Aqui embaixo. Antes de mais nada, olha só que caixa bonita. Parte de cima, escrito Nintendo. Parte de trás, todas as ilustrações da realidade aumentada. Sim, bora! Vamos abrir! Tô até nervoso, gente. Tô até nervoso. Eu vou abrir aqui pra gente ver junto. A primeira coisa que aparece é um papel dizendo como que você vai baixar o aplicativo. Porque não vem um cartuchinho em si. Você tem que baixar o aplicativo na loja da Nintendo. Inclusive, ó, vem o QR Code aqui pra você ir baixar direto. Um cabo USB-C comum, nada de diferente. Eu vou falar pra vocês que eu gostaria muito de ter o Luigi. Todo mundo sabe que o Luigi é meu personagem favorito da Nintendo, né? Mas pode ter certeza. A primeira oportunidade que tiver, eu vou pegar esse Luigi também. O que será isso aqui? Provavelmente, esse aqui é o carrinho do Mario. Eu sou um desastre, então eu tô tendo meio cuidado aqui. Coisa que geralmente eu não tenho, mas eu vou tentar ter cuidado pra não estragar nada. Olha só isso, minha gente. Que coisa mais linda. A câmera tá aqui em cima. Vou ir girando pra vocês verem o Mario em todos os seus detalhes. Que sensacional. Muito bem feito mesmo. Estou impressionado. Só de ter isso aqui, cara, já é demais. Isso aqui, com certeza, são checkpoints. Direção é um papelão comum, viu? As direções, mais direções. Número 4. Mario e Luigi aqui, ó. Cogumelos. Número 3. Cascos de tartaruga. Luigi. Número 2. Banana. Número 1. Mario. Vou abrir um pra vocês verem, mas parece aparentemente que é um papelãozão. Na real, tem que montar isso aqui certinho pra ficar legal. Então tá aqui, Mario Kart Home Circuit. Tô doido pra jogar. E é isso que eu vou fazer agora. Vou jogar e depois eu faço um review completo pra vocês. Vou mostrar funcionando e também o que aparece na tela do Switch. Aliás, vocês vão me ajudar. Me falem aí nos comentários o que você quer saber de Mario Kart Live Home Circuit. Não se esquece. Me fala aí nos comentários. E se você quiser saber atualizações de como é que eu tô me divertindo com esse negócio aqui, me segue lá no Instagram e no Twitter. Arroba Vitor e Sui. Que com certeza já deve ter muita coisa de Mario Kart Live Home Circuit. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui no Instagram e no Twitter. E se vocês me dão licença, deixa eu ir lá jogar isso aqui, né? Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. Caiu no meu olho isso aqui. E até mais.